O abate de animal nocivo não é crime, desde que reconhecido como tal pelo órgão competente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado, inciso 4º, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.